Nós infelizmente perdemos, né, ontem a jogadora do Praia Clube disputou a temporada 2018-2019 pela equipe uberlandense Paula Borgo, Ana Paula Borgo, que infelizmente faleceu nesta quinta-feira. Então, os jogos aqui sempre com um minuto de silêncio, né, em respeito, claro, todos lamentando o falecimento da atleta brasileira, Ana Paula Borgo também. Montagem seis para o César e Bauru, dois para o Olympique. Bola aqui no meio com a Diana Rosas, a bola não foi com ela, na verdade foi com a Mari, adversário para o Brasil, né, no vôleibol, a gente lembra muito bem disso. Ontem foi jogo duro para a equipe praiana, para o time uberlandense. Dani Lins, levantou essa bola aqui para a Karina, Mayara, Dani Lins, Mayara, põe essa bola no chão. Mil visualizações durante a nossa transmissão, a gente fica muito feliz, né, com esse grande número de visualizações, claro, pelo carinho também da torcida, acompanhando as suas equipes, de longe, né, jogadora. Sacando o Dani Lins em cima da Romina. Para quem vem de trás ali, a Marinha José. É... 16 a 7. Sacando aqui a Lorena. Passou essa bola a Marinha José. Lorena. Só pingou essa bola aqui a Ednara. Romina. Genine, para quem vem de trás. Ali a Maia. Passou essa bola de manchete. Recepção também de manchete. Diana Rosas. Para quem chega... Bem no detalhe para você. Sacando a Lorena. Direto nas mãos da Maia. Romina. Na diagonal. Não conseguiu ali fazer a defesa. A Lorena. Sacando aqui no meio. Dani Lins. Aqui para a Ednara. Subiu e pôs essa bola no chão. Sacando para o time brasileiro. Adrian. Estava bem marcada ali a Marielita. A bola ainda voltou nela. É ponto. Set point para o time brasileiro. 24 a 11. 24 a 11. Pode fechar agora o César de Bauru. Maiara. Recepção ruim aqui da Adria. A bola vem para ela novamente. Só passa essa bola. E a bola foi para fora. Fecha o jogo. Aliás, fecha o primeiro set. 25 a 11. O do segundo set entre César e Bauru. Olimpique da Bolívia. Sacando o time paulista. Romina. Essa bola cruzada foi para fora. Primeiro ponto do César e Bauru. Saco sempre forte da Taizinha, né? Essa bola viaja. Recepção difícil demais. Bola aqui. Na diagonal. Tem mais duas vagas para a semifinal. Para saber, né? O Minas Tênis Clube. Sacadão mais uma vez. A Maiane. Giannini. Romina. Mais uma vez. Olha só esse bloqueio duplo aí. Vamos conferir de novo. Lorena e Ednara. Em cima da Romina. Daqui a pouquinho, já já teremos o confronto entre Boston College contra o Regatas Lima do Peru. E Vina só passa essa bola. Olha só. Que visão daí, Vina. E Vina sacando. Em cima ali da Maia. Essa bola para a Maia mais uma vez. Boa defesa. Aqui da Líbero. Camila. Cláudia para a Maia. Mais uma vez aqui a Gabi Dutra. Para quem vem de trás é a Ivina. Consegue passar essa bola. A Maria José. Arma aqui a jogada. Bola com a Maiara. Agora foi a Maiara, né? Do Uruguai. Perdeu a primeira partida para o Sési Mouru. 3x7 a 0. E ontem para o Olimpícico. 3x7 a 1. A gente está passando essa informação aí. Cláudia. Cláudia. Essa bola aqui para a Maia. E Vina. Nessa bola de... Sacando a Maia. Gabi Dutra. Bola no meio. Com a Maia. Para fechar o segundo sete. 25x6. Para você que está curtindo a nossa transmissão aqui pelo canal da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Nós voltamos já para o terceiro sete. E o time paulista, o Sési Mouru. Bateu essa bola aqui. A Maia ao Barnoz. Teve um desvio no bloqueio. A bola ainda caiu dentro. Veja só. No replay. Em cima da Sabrina. Ali com a Letícia. É ponto do Sési Mouru. Você está vendo mais uma vez aqui a Letícia. Levantou essa bola. Aqui atrás. Buscou essa bola a Maia. Sobe aqui. A camisa número 3. E Vina. Para pôr essa bola no chão. Para marcar o nono ponto do time brasileiro. Vem sacando aqui a Camila. A Nanda. Para a Mayara Basso. Você vai ver mais uma vez. Este ataque do time paulista com a Mayara Basso. Não forçou muito. Bateu forte aqui a Maia ao Barnoz. Buscou essa bola aí, Vina. Passa de graça a Mayara. Mais uma vez para a Maia. Essa bola foi lá no cantinho. Você vai ver mais uma vez. Você viu a Ivina buscando essa bola. A Mayara passando. Armando a jogada aqui. O time boliviano. E essa bola, onde foi para lá? Contra o Sési Mouru. Ele está caminhando justamente para esse confronto brasileiro. Vai passar essa bola aqui a Janine. Gabi Dutra. A Nanda. Pois essa bola boa aqui para a Kátia. É o contra-ataque da equipe boliviana. Gabi Dutra. Mayara Basso aqui no meio, em cima. Ali da Camila Arnês. É ponto do Sési Mouru. 10 pontos de vantagem. 19 a 9. E Vina no saque. Segue com uma tranquilidade agora o time brasileiro. Olha só. Essa bola passou ou não passou? Vamos conferir aqui no replay. É ponto do Sési Mouru. Já assinalou ali o árbitro. Vem sacando no time do Sési Mouru. Maia. Cláudia. Bola aqui com a Marielita. Kili. No Peru. No Uruguai. Na Bolívia. Onde quer que você esteja. A gente fica muito feliz com a sua audiência. E agora. 24 a 11. Para fechar o jogo. Vai fechar o set. Do Uruguai por 3 sets a 1. E Vina vem de trás. Pois essa bola no fundo. Para fechar o set. Para fechar o jogo. Mais uma vez. Você conferiu. E agora. Está na sua tela a comemoração do time brasileiro. Do Sési Mouru.